Que a gente possa, nesse processo de interrupção, poder entender primeiro a expectativa de relação a isso no governo, em particular na Câmara Municipal, em relação ao orçamento, em relação à eleição da nova mesa, da Câmara, que é um importante governo, e que a gente vai precisar estar debatendo com vocês, ouvindo a opinião de vocês. Então, hoje, a ideia é essa, a gente vai ter um papo sobre isso, é uma primeira conversa, como todas que estão sendo feitas, são as primeiras conversas, para a gente ir fechando o diagnóstico. Obrigado. A gente foi satisfatório, sobretudo se levar em consideração o patamar que a gente saiu nas pesquisas, que foi uma coisa que surpreendeu tanto a nós, porque a gente sabe do potencial da nossa militância e do nosso enraizamento na cidade. Surpreendeu muita gente que não conhecia como é que a militância do PT atua, como é que... Então, foi uma coisa que não saiu no futuro, não, uma condição... uma condição de... muito competitiva, e depois a nossa capacidade de... Eu acho que o ingrediente fundamental do sucesso do nosso enraizamento foi o primeiro semestre. eu acho que a nossa dedicação, a nossa dedicação para o plano de governo, aquelas reuniões indicadas para os engenheiros, a reunião dos bairros, organizada por todos os projetores donários, a incorporação de engenheiros, não só histórico, mas o convite sempre aberto a que novas pessoas se agregassem, e o sentido de participação, expresso no plano de governo que foi apresentado publicamente, com muita antecedência, a digestão desse plano, porque a sociedade digerir o plano com um tempo de amadurecimento. Nós chegamos a fazer uma pesquisa no final da campanha, lá no segundo turno, sobre o que que a população tinha assimilado das propostas, e a população só tinha assimilado as nossas. Quando o cidadão era, o eleitor era convidado a enunciar, elencar as propostas dos convidados, com o que o senhor é claro... ... que a população se acabou de errar em umaleneção... ... para oiceiro nos conhecemos, o fim da tarde, a rede, a comissão, os hospitais, era o que nós conseguíamos ver os corredores, então nós conseguimos fixar uma série...